Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não sei quem é mais cara de pau, ou iludido, ou mentiroso nessa história aqui. Título da matéria, mano, eu vou explicar pra vocês já já. Pacheco diz que sairá de cabeça erguida ao terminar o mandato. Bom, eu não sei, gente, se nessa história aqui, porque no meio da matéria aqui, nós vamos encontrar Lula dizendo que Pacheco hoje é a maior personalidade de Minas Gerais no cenário político, né? E aí, Pacheco diz aqui que sai de cabeça erguida, né? E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, quem é mais cara de pau nessa história? Lula, por dizer que Pacheco é a maior no cenário político, ou Pacheco, por acreditar que vai sair de cabeça erguida? Agora que foi um dos piores presidentes do Senado. Ele empata ali com Alcolumbre, né? Não sei qual dos dois foi pior, foi e tá sendo pior para o nosso cenário brasileiro, para a questão da nossa governabilidade, né? Hoje o Supremo tá do jeito que tá por conta da omissão de Alcolumbre e Pacheco, que são os dois nomes que poderiam ter tido uma postura mais enérgica, né? E colocado cada um no seu quadrado. Bom, mas aí, gente, eu fico observando, Lula não tem candidato para Minas Gerais. Talvez seja aí, né, uma forma de garantir, talvez tenha sido os acordos que eles fizeram, mas porque Pacheco, esses dias atrás, teve uma reunião com Lula, às vésperas aí das votações de vetos, né? Que iam decidir se derrubariam ou não derrubariam os vetos de Lula, né? E aí, de repente, quem sabe, não foi esse o acordo, Lula dar apoio a Pacheco, né? Porque o Pacheco, ele busca o governo de Minas Gerais, vocês sabem. Que ele, apesar que ele fala assim, não, na matéria aqui ele não dá essa ideia de que vai, mas no final ali ele vai falar assim que seria, mais ou menos assim, burrice ou coisa do tipo, né? É, pensar que o mineiro não quisesse governar Minas Gerais. É uma indiretinha, né? Mas eu acho muito difícil o Pacheco não buscar o governo de Minas Gerais. E Lula parece que vai apoiá-lo nessa empreitada aí. Fernando Haddad, tem mais alguns nomes ali dos ministros de Lula, que aparentemente dão esse entendimento, né? Aí fica a questão, será que eles querem tirar Pacheco do cenário, do Senado ali, empurrar ele lá porque sabe que vai perder ou porque eles acreditam que há uma possibilidade? Não sei, né? Agora, a gente vive num país de fantasias, de narrativas, né? Porque Pacheco, ele fala, gente, como se ele tivesse sido o presidente do Senado e que tivesse representado o povo. Com toda a loucura, com toda a maluquice de tudo, mas se a gente fosse colocar na balança, era mais, eu acho que Lira se sairia melhor do que o Pacheco, porque o Pacheco, ele foi omisso em muitas ações, nós tivemos interferências do Supremo que nunca houveram na história do Senado, mandando em questões de CPIs, enfim, né? Então, fica bem claro, né? A postura de Pacheco em relação à narrativa dele, né? Uma coisa é o que ele fez, outra coisa é o que ele diz. Mas vamos para a matéria para a gente compreender isso direitinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e você vai encontrar na descrição do nosso vídeo e também fixado nos comentários a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso trabalho, ajudar o nosso canal, dar aquela forcinha a qualquer valor. E também o link para o Twitter, Onde todas as matérias eu estou esperando por você lá em Primeiríssima Mãe, inclusive essa. Tem também as nossas lives todos os sábados às 20 horas, onde o seu comentário é quem faz a live. Comentou, participou. Vamos embora? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, disse que terminará o atual mandato em 2026 de cabeça erguida. A declaração foi dada em um jantar na residência do ex-governador de São Paulo, João Dória, na última segunda-feira, às 6. Pacheco se queixou quanto às ações realizadas dentro do Senado, as quais seriam interpretadas como atos que visam as eleições de 2026. Isso porque o senador já é cotado para ser um dos pré-candidatos nas disputas pelo governo de Minas Gerais. O presidente do Senado teria dito que todas as ações seriam em tese por questões eleitorais, não em prol do bem do Brasil. Nesse sentido, afirmou que deixaria seu cargo sabendo que fiz as coisas certas. Embora a fala seja interpretada como um possível fim da carreira política do senador, ele não confirmou que não iria concorrer a qualquer outro cargo, seja no legislativo ou no executivo. Obviamente, quem disser que não tem o sonho de governar Minas, sendo mineiro, está mentindo. Acrescentou o Pacheco. Bom, futuro de Rodrigo Pacheco fora do Senado. Vamos lá, né? Agora nós vamos falar dele, de Lulita. Lulu nas paradas de sucesso. Que é onde eu falo, gente. Eu não sei quem é mais cara de pau. Cara de pau. Eita, cara de pau. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, disse em entrevista à rádio Itatiaia que Pacheco tem que ser levado em conta em qualquer discussão sobre as eleições de 2026 em Minas Gerais. Pacheco é possivelmente a grande personalidade pública de Minas Gerais no cenário político. Gente, é a grande personalidade. Realmente concordo. Ele é a grande personalidade que representa o pior do nosso Senado. Continuando. No cenário político nacional. Afirmou Lula. Eu acho que ele é uma figura que tem que ser levado em conta em qualquer discussão eleitoral em Minas Gerais. Ou talvez Lula esteja falando isso, né? Porque é para garantir os próximos seis... Porque nós estamos agora em maio. Vamos lá. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tem nove meses pela frente. Talvez Lula não queira, né? Fala assim, rapaz, vamos fingir. Companheiros e companheiras, vamos fingir que nós é amigo. Nós é amigo dele. E nós vamos falando. Depois que ele sair do... Porque aí depois que ele deixar a presidência do Senado, aí nós dá as costas para ele. Pode ser. Não estou dizendo que não disse isso, não. Estou dizendo que sim, né? Conhecendo a esquerda como a gente se conhece, né? Mais ou menos assim que, né? Bom, não, 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 ele é uma figura, ele tem mais um ano de mandato no Senado e depois acho que ele pode querer discutir. E aí nós vamos discutir. É, né? Bom, vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também são outros integrantes do Executivo que apoiam a possível candidatura. Aí me chama a atenção aqui porque o Padilha arrumou encrenca com o Lira, né? Talvez essa coisa de apoiar o Pacheco seja como se fosse assim, tipo, só de raiva, vou apoiar o Pacheco no Poi o Lira. É mais ou menos isso. No mês passado, o Haddad disse que Pacheco teria sido crucial para que as negociações, para que as dívidas do Estado de Minas Gerais avançassem. Tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria, menina. Agora fica a grande pergunta, né? Quem é mais cara de madeira, né? Bom, no fim das contas, o povo é quem faz o papel de palhaço. Se você... Bom, vamos para os comentários aqui, ver o que o pessoal está comentando. Maria Cristina Fírgula de Lima comentando. Agora entendi. É o STF que manda no país. Agora está explicado tudo. Ela comentou aqui no vídeo. STF envia 60 milhões ao Rio Grande do Sul. Tá aí. Obrigado pelo comentário, minha amiga. Rosa Maria Santa. Olha ela. Um passando a coroa, o outro passando a coroa e o seto para o outro. É assim. Os reis do Brasil. Os que têm boca e não falam o Nunes Marques e o André Mendonça parecem que fazem parte da decoração do STF. Não é que eles fazem parte da decoração, Rosa. É porque o voto deles é vencido, infelizmente. Eles fazem o papel deles. Mas, como diz o mando figurino, a maioria é quem ganha. Então, são apenas dois. Então, paciência. Até mudar esse quadro, a gente tem que ter paciência. Carmen Lúcia é eleita a nova presidente do TSE. Só quem pode tomar alguma atitude nesse sentido, que possa derrubar alguma coisa, geralmente é o presidente do Senado, que hoje é o Barroso. Então, não dá nem para cobrar dos dois nada, não. Por enquanto. Vamos lá. Douglas Miguel Gonçalves. Eita, pegou. O STF é banco estatal agora? Pergunta não ofende, né? STF envia 60 milhões ao RS. Está aí. Valeu, meu amigo. Daqui a pouquinho, gente, nós voltamos com mais informações. Fui!